Bebeu Entrada proibida Que nota horrível O Xavier vai me botar de castigo pro resto da vida Sr. Daniels, podemos conversar um instante? Por favor, eu sei que pedi uma redação sobre o programa Guerra nas Estrelas Mas eu não estava falando sobre o filme É que eu gosto de cinema O que é muito bom Mas eu esperava uma redação sobre o Sistema Nacional de Defesa Espacial É, eu percebi isso pela minha nota Ah, olha só, eu posso fazer alguma coisa pra melhorar? Crédito extra? Qualquer coisa Talvez haja alguma coisa Uma câmera digital? Isso não é demais? Sabe, Evan, os fatos correntes podem significar muitas coisas Inclusive coisas que são importantes pra gente da sua idade Elas não tem que ser grandes Só tem que significar muito pra vocês Que tal fazer um relatório filmado disso? Tá falando sério? Isso mesmo Toma, o prazo de entrega é no fim da semana E eu sugiro que comece logo Ah, deixa comigo E obrigado pela segunda chance, Sr. Wandermeyer Legal Rebobina na hora Zoom digital Gravando Ih, dá pra ver um instituto com isso aqui Nossa E aí, Logan? Eva Ah, colher Que isso, cara? Não me assusta assim, não Quase que eu te espeto, sabia? Foi mal O holoprojetor tá falhando E eu tenho que voltar a um instituto antes que alguém me veja E aí eu vou perder a aula de trabalhos manuais Ah, tudo bem Eu filmo pra você Legal Então eu vou nessa Ciclope Jean Grey Spike Volta Vim Tempestade Vampira Lince Negra Noturno X-Men Evolution Versão Brasileira Van Maher Gravando Ação Eu não roubei o seu livro, garota Ah, tá Então ele foi parar no seu armário sem querer, não é? Você emprestou pro Kurt e ele me emprestou Eu ia devolver A câmera Spike Ah, legal Como se... Ah, desculpe Eu sou uma desastrada Tudo bem Eu te ajudo Eu sou uma idiota Eu devia olhar por onde eu ando Registrando o interesse amoroso Tá aqui, ó Obrigada, Jason Obrigada, Jason Eca É... Kitty, né? Ah, é Kitty É isso aí É Oi Eu já disse isso, né? É O que você tá fazendo? Ai, cara Isso tá começando a me enjoar Tô colando cartazes Drácula O teste pra peça da escola é amanhã à noite E aí Você vai fazer o teste, né? Precisamos de garotas que cantem e dançam Ah, e que papel você vai fazer? Ah, eu faço o papel principal Você vai ser o Drácula? Ih, que legal Bom, então Quer dizer, claro É claro que eu vou fazer esse teste Ótimo Então a gente se vê amanhã E eu achei que você não podia ser mais digna de pena Pelo menos eu posso entrar pro elenco E você não Hora de filmar de pertinho Tá maluca? Eu fui feita pra essa peça Oh, o que você tá aprontando, porco espinho? Ah, é tudo bem Eu só estou fazendo um trabalho pra aula do Wandermeyer Acho bom eu não ver a minha cara no filme Senão vão te chamar de porco sem espinho Ah, tá Olha só, não esquenta não E aí, vocês vão fazer o teste pra isso, né? Ah, eu vou É E eu também Legal É isso aí Conflito de personalidade É disso que eu tô falando E agora a visão do Evan Do que é realmente ser um as do skate Tá bom, já E aí Peraí Peraí Folha Aí, dá pra ver um instituto com isso aqui Caramba, alguém tá procurando confusão Caramba, espero que não esteja quebrada Parece que tá legal Grande Daniels Que que você quer, Tolansky Eu estou muito ocupado É que eu soube do teu filme Saca só Estilo, carisma, um grosso tem tudo Cheio de chá Pode começar a filmar Cai fora, Tolansky Eu tenho muito respeito pela minha habilidade Já! Peraí Sube... 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 Ah, qual é? De novo não Acorda rapazinho, hora do café O que é isso? É um trabalho da escola, eu estou filmando os fatos do cotidiano na perspectiva de Evan Daniels Eu não ligo para a perspectiva do Evan Daniels, mas acho que o olhar do Spike não é uma boa ideia Ah, é, eu sei o que quer dizer É melhor a gente dar uma olhada no filme antes de você entregar, tá entendido? Claro que sim, tia Hum, que tal o vermelho? Não Talvez o... Oh, o que está fazendo? Vira essa câmera pra lá agora! Nossa, como ela é sensível Peraí, isso é muito interessante Deixa eu ver se eu encontro ação por aqui Simulação de treinamento de campo de batalha 7, ativado Peraí, isso é muito interessante Peraí, isso é muito interessante Peraí, isso é muito interessante Atrás de você Atrás de você Isso é que é televisão real Caramba, isso é incrível Não, cuidado O que você pensa que está fazendo, rapaz? Essas coisas podiam ter arrancado a sua cabeça, oca Olha, eu só estava tentando... E dá isso aqui Peraí, me devolve isso Apagar Qual é, cara? Por que você fez isso, hein? Vamos dizer que você pegou o meu lado ruim O que mais tem nesta filmadora? Obrigado por me mostrar onde o Logan está Eu te devo uma Peraí, quem é esse? O Dentes de Sabre Ele tem assuntos pendentes com o Wolverine E você deu a ele a pista da nossa localização Você acha? Nada mal, Logan Mas não é o bastante Logan, pensei que tivesse evitado Que Dentes de Sabre o seguisse até aqui Da última vez, sim, Charles Mas agora Ele teve ajuda A culpa foi toda minha O que foi que eu fiz? Ele é meu Não, isso não é lugar para sua guerra particular Não, isso não é lugar para sua guerra Não acabou ainda, Logan Wolverine, não! Ele vai voltar Bom, aqui ele não vai voltar Ele sabe que as defesas automáticas vão detectá-lo Hum, esse é o problema Ele vai querer me pegar fora daqui Sozinho E para isso Ele vai precisar De um refém? Hum, acertou Isso quer dizer que todos os alunos estão em perigo É Eu tenho que fazer alguma coisa Viu só o problema que você causou? Se tivesse um jeito de resolver essa confusão Eu tenho que ensaiar para o teste Você está monopolizando a trilha sonora Ah, eu que comprei Compre para você Gente, gente Eu acho que cada um pode ajudar o outro O que você quer? Olha, por que vocês não param de ficar discutindo um pouco E me ajudam numa coisa importante? Por exemplo? Eu explico no caminho Mas vou logo avisando que Talvez você já precise improvisar um pouquinho Ah, três porquinhos sozinhos Loga, você está facilitando demais Aí, eu vou dar uma voltinha Não vai não, rapaz Até eu pegar aquele otário Nenhum de vocês vai sair daqui Ah, que isso? Não começa Onde estão os outros? Ah, no Kurt e a Jean estão lá em cima Mas acho que a Vampira e a Kit saíram com o Evan Ah, e eu vou com você Não, fique aqui para proteger os outros Vai, Vampira Vamos agir Balança, balança um pouquinho Olha, ela tem o jeito dela e eu tenho o meu É, cara Você tem que agitar Você até parece um zumbi ambulante Ah, olha só, Vampira O que você acha de tirar a luva e dar um toquezinho na Kit? O quê? Sem essa Escutem É só para imitar os passos da Kit É, pode dar certo Se concentra neles, valeu? Tá bom Mas eu acho melhor não me deixar inconsciente Nossa Isso foi nojento E eu tô falando que nem ela Legal Vamos continuar com isso Ação Tá ótimo É isso aí Maravilhoso Você é meu Eu estava te esperando Você tem que ficar ligado Se for mexer com o Spike Agora eu pego você Tá, eu tô esperando Cai fora, ô coisa feia Perseguido, crianças Não é a coisa certa É, por quê? Por quê? Isso me deixa zancado Ai, que droga Eu depilei as pernas ontem Legal Toque final Você planejou isso, não foi, Porco Espinho? É, é, podemos dizer que sim Não faça isso de novo Vocês todos podiam ter morrido E não me olhe com esse olhar de peixe morto, tampinha Você está de castigo E vocês também Peraí, mas por quanto tempo? É, eu sei lá Até essa loba cortar os pelos Vamos indo O que vai fazer com o dente de sabre agora? É, o Scott disse que vocês dois Vêm se enfrentando há anos Ele e eu temos assuntos perdentes E o que vai acontecer com ele? Ele vai passar um tempinho esfriando a cabeça Onde eu estou? Eu não consigo me lembrar O Colégio Bayville apresenta Drácula Ópera Rock Tô doida pra vir Vai começar Bem-vindos a Daniel, meu novo lar Aqui é tranquilo comparado a Nova York De onde eu sou Mas eu tô me acostumando O filme de Evan Daniel Arrasando no skate Esse filme mostra o que é importante pra mim E essa é a minha família Quer dizer, eles não são a minha família de verdade Mas me acolheram Como toda família, somos diferentes Esse é o Scott Ele é legal, mas é muito formal O Kurt normalmente resolve esse problema O professor é como se fosse meu novo pai É bem legal E a Jean também Ela é bonita e tem muito talento Essa é a Tia Aurora ao piano É uma mulher de muita classe E falando em mulheres de classe Olha só a Vampira e a Kitty Cara, como elas mexem O Kurt também Ele gosta muito de festa Normalmente a gente se dá bem Mas mesmo quando tem alguém zangado comigo Eles estão do meu lado quando eu preciso Isso é que é ser uma família Estar junto nos momentos bons e ruins E esses caras sempre estão Então, esse filme é dedicado a minha nova família Fim 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL